É isso aí? Mano, tá um cheiro de sovaqueiro, é? Vem, morre aí, companheiro. Vem aí, companheiro. Tá triste, hein? Tô não, pô. Senta aqui do lado. Não, senta aqui do lado. Não, senta aqui do lado. Pô, esse quarto tá com cheiro de macho, véi. Só tem macho, tô com fulho. Seu louco? Dormindo perto. Me convida pra cá, agora tá mó fã. Pai, eu tô no rototo de chave, peste aí do lado do outro, pô. Senta aí do lado do outro, pô. Senta aí do lado do outro, pô. Eu fiquei, eu vi a situação aí que aconteceu aí. Vocês peidaram aqui. Tá fedido aqui, não tá? Tá fedido aqui, não tá? Tá um cheiro de sovaqueiro aqui, Bruno. De mofo, pô. Ali de fundo. Meu Deus do céu. E aí, teu grupo vai dar ela. Pô, é real que... Falta atitude sua, pô. Ela falou... Maduro! Mas ela falou que não tá preparada pra relacionamento. Namora um bagulho. É, namora um bagulho. Mas ela falou que vai rolar. Ela falou que por ela rola... Entendeu? Um negocinho junto. Um negocinho junto. Não, acho que muito pra mim é como ela falou. Pelo amor de Deus, pô. É. Tá ligado? Mas só falta, pô. Falta atitude. Tá ligado, pô. Tá ligado, pô. É, pra tu ter que... É, não, pai. Eu ia gostar de madrinha. Não tô madrinha, não tava dormindo, mas... Eu não, pai. Você pode chamar ela Lorena Cupim. Me deu pra pau. Vai ser a limita de madeira, pô. Meu Deus. Ai, tu conversou com ela. Hã? Tu conversou com ela, tu conversou. Aqui, pai. Você vai ver o vídeo. Vai ver o vídeo anterior aí. Mas ela falou que... Fala. Falta atitude sua. Nossa, o viadeiro do colegio do carro. Caralho. Eu desenrolei com ela, pô. E aí? Não saiu nada. Nada, nada. Só uns 10, mãe. Nem eu chupisco aí, bordo. Nem eu? Saiu uns coisinhos, né? Parece que tava queimando o quarto. Quem? Queimando assim, mano. Ela tá dormindo na gelatória. Parece que tá queimando o quarto, pô. Tá queimando o quarto por quê, mano? Acho que ela... A Pri fala aqui, ó. Caralho. Vamos dar um bom dia pra ela ali, pra ela. Vamos dar um bom diazinho, né? Vamos dar um bom diazinho. Vamos dar um bom diazinho. Vamos dar um bom diazinho. Boa tarde. Vamos dar um bom diazinho. Não, tô com raiva do caralho, pô. Tô com raiva dela. Por quê? É uma longa história. E é? Tá chupando. Como que tá com raiva de tu? Por quê? O que você fez pra ele? Seu... Seu nome, seu apelido não era pra ser coelhinha, não era pra ser moceguinha do hype. Por que moceguinha? O que tá com esse negócio? Moceguinha do hype. Por quê? Não tô entendendo. Moceguinha do hype, cara. Não entendi. Tô quase que soltou meu sangue pelo meu pescoço, sem explicação. Vampira, né? Pra demonstrar. Vampirinha do hype, olha. Não entendi se a gente não fez nada. Como é que você me chupou assim? Não fez nada. Pra deixar a minha marca. Minha marca. Então você fez... Então você fez porque você quis isso. Não. Ué, tava bom, aconteceu. Mas não fiz porque... Sabe com o quê? Tava bom, aconteceu. Ah, tá bom, aconteceu. Minha é bondida, pô. Ela fez isso só pra... Cê sabe, cê sabe, né? Eu vou perguntar pra ela uma coisa ali. Vai perguntar o quê, pô? A mesma pergunta pra Lorena. Vai pra lá. Tchau, homem. Tchau, cara. Conversadinha. Tu quer ficar assustando por quê, pô? Ih, tá com seu, né? Entra ali. Vamos ali, menino. Vamos lá. Tô conversando ali. Vai embora. Eu vou dar respeito. Eu sou respeitoso. Respeitoso da frente dele. Peraí, peraí. Pergunta pra ela quais as intenções que ela tá com cremosinha. Peraí, cremosinha. Vou mandar algo a real pra você. Deixa eu ver se é realista. Hum. Espero que seja. Não, eu sou. Quais as intenções que você tem com cremosinha? As suas. É, as suas. De fundo do seu coração. De dentro mesmo. Ser sincera. É sério. Ué, eu gosto dele. Agora é o momento de você declarar aqui, ó. É. Gente. Não chora não, cara. É, se eu chorar, você vai levar o... Eu não vou chorar. Vou levar a catarrada na cara. Eita. Gente, é, eu gosto dele, mas... Ele é galinha, né? Tá. E aí? O que a gente faz? E aí que é isso. Deixa a vida levar. Tu criou a curra séria com ele, era? Um camuzinho. E passando. Que coisa foi fora, meu irmão? Jejei. Agora é chamado de tudo. Vai fazer mais. Seguinte, pai. É... Eu não vou chamar ela pra ir pra marrom. Porque aqui eu não vejo muito. Então ela fica lá de banheira. Então vem. Aí vão deixar pra... Levar tudo. Ela já vai. Agora eu vou chamar ela também. Fechou? Eu chamo. É. Tô já no caso do convite. Hehehe. Coelinha. Por quê? Você é diferenciada. Sou? Tu tem sorte aí. Por quê? Vou fazer o convite pra você. Hum? Não sei se você aceitar. Eu espero que você aceite. Diga. Eu tô lhe conv... Eu. Não é Toguro, não. Eu tô lhe convidando. Hum. Não tem nada a ver com Toguro. Falando que tá maçã ou maranhete. Sério? Sério. Mentira. Eu tô lhe convidando. Eu quero. É mesmo? Ah! É só coisa pra encarar aqui não. Imagina gente. Nós três. Eu pidei. As coisas estão agora. Já já é demais. Fechou. A chave da gema. Acertou? Quer ir de verdade? Quero. Olha pelo sério. Tô falando sério. Então vai arrumar suas corpas aí. Agora? Agora. É 24 horas. Ligado. Ligado. Vai. Mas o cremozinho vai? Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquila. Ai gente. Pra gente ir. Arruma sua mala. Dá tempo? Não. Ele vai pra maromba. Ele dá descanso. Eu vou dormir também. Ela só cai sem fúbio. Ela vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai pra maromba. Eu amo. Lamei. Por que que da última vez que você foi pra maromba você tava tímida? Você não gostou lá do cremo? Como é? Não. Gostei. Tipo assim. Real mano. Tem que falar. A gente chegou lá. Aí. O Pacheco. Tipo. Falava grava. Aí depois não ia gravar. E a gente foi pro quarto. Aí depois ele falou. Já vim buscar vocês. Enfim. Tá bom. Faz homem então. Fechou? Tu não é mais hype. Vai. 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 E amanhã vai ter um vídeo aí. Análise de shape dela né. Porque vai ter que mudar esse shape da mãe também. Eita. Assim. Você tá. Gente. Eu engordei 12 quilos. Não. Assim. Sinto sério. Sinto sério. Cirurgia? O que? Coloquei esse ligone. Aí deu vários BO. Não. Ai gente. Não. 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 Para de chorar. Que vou chorar também. Meu Deus do céu. Tica. Eu sou consulador de mulheres dos outros. É o que? Consulador. Não chora. Vem cá. Não. Não precisa chorar não. Meu Pacheco. Viu? Isso passa coisa de momento. Não é nada. Você tem que aproveitar o momento agora. Agradecer a Deus por cima. Vocês nem estão treinando aqui né. Não. O meu médico liberou há pouco tempo. Queimosinha. Só enxugando. Vá pensar coisa de serra. Não é nada demais. Gente. Tô canceriana. O que? Canceriana. E eu sou aquário. Doido pra afogar meu peixe. Ai homem. Eu não oujo muito demais. Fechou então né. Você arruma aí um. Essa chavinha do que é do rato era. Você arrependou ou porra? O que? Deu tempo de acontecer algo a mais. Você não cair? Você não cai para o rato é das pessoas. O que? Você não quer ir para lá. Você não está conversando aqui. Você não está conversando. Vocês não está conversando. Não vai lá. Vou contar os primos deles. Vou contar a gente. Vou contar a gente com mais coisa. Vou a gente no lado dele. Vou falar em bom. Vou a gente no celular. Pô. As amizadoras em que a do... Estão a gente no celular daqui dentro. Eu não estou a gente no lado dele também. Estão por trás. Ai, eu sei qual é o senhor que tá reitando. É o morrinho disso, mano. É reitando, por trás. Ô, mulher. Ele tá mal, mano. Ele é muito fofinho, né, mano? Você viu lá no grupo já? Já tá tudo certo? Comprou passagem? Vi. Tá vendo? Você quer ver, mano? Comprei quatro passagens. E eu aprendi a ganhar. Roubando tudo isso. Nem feliz. Aprendi a ganhar roubando. Epa, pa, 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 pa. Não, desculpa. Tá chorando. Tá chorando atenção lá pra cá. É de verdade, macho. É, mano. Não, eu tô chorando de novo. Vamos racontar pra vocês dois com esse assunto, ó. É de verdade, macho. Não, mano. Sai daqui de perto de mim. Você e o que eles fizeram. Olha aqui, ó. Que bicho que tá aí, velho. Ai, mas eu entendi. Porque disse que ele era gabino. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma porra dessa. Eu acho que vai rolar uns casais aí. Vamos ver. Deixa a opinião de vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.